Fala, galera! Beleza? É o seguinte, hoje é 2 de janeiro de 2023 e eu tô aqui pra te desejar um 2023 repleto de muita paz, de muita saúde, de muito amor, de muito dinheiro, de muito Deus no coração que esse 2023 possa ser repleto de muitas realizações e que você possa realmente alcançar os seus objetivos. Mas, pera lá! Você vai alcançar os objetivos, mas você já colocou no papelzinho as suas metas, aquilo que você vai buscar pra esse 2023? Se não, hoje nesse vídeo eu vou te trazer alguns hacks pra fazer com que você possa traçar metas reais, alcançáveis e podem fazer você decolar, evoluir nesse 2023, tanto na sua vida pessoal quanto profissional. Então, fica comigo que depois da vinheta vem um conteúdo iradíssimo pra vocês. Bora lá! Eu fiz no meu Instagram algumas enquetes e eu perguntei, será que você já se planejou, você já planejou metas pra esse 2023? Esse aqui foi o resultado. Óbvio, a gente precisa planejar metas, mas essas metas, elas devem ser alcançáveis, porque de nada adianta eu planejar uma meta que não depende única e exclusivamente de mim e que não vai ser possível eu alcançar. Vamos lá usar um exemplo. Se você quer se tornar um bilionário, pra você se tornar um bilionário, depende apenas de você? Hum, depende que não. Podem e devem ocorrer várias coisas pra que você se torne um bilionário. Ou seja, descobrir que tem um pai bilionário, ganhar na Mega Sena ou alguma coisa do tipo, tá pra nós. Não é algo muito fácil de acontecer. Já risca no seu papelzinho essa meta de ficar bilionário, porque não depende só de você. que não é algo simples de acontecer. Fala pra mim, o que fez você dar um estante e acordar pra essa nova meta? Por exemplo, se você quer andar de bike em 2023, o que fez você sair do sedentarismo pra andar de bike? A sua rotina, ela permite que você ande de bike todos os dias, ou pelo menos naqueles dias que você pretende. O que dá pra nós? Se você é uma pessoa que trabalha de 6 da manhã às 6 da tarde, se você estuda das 7 às 10, fica um pouquinho complicado pra você ter tempo de andar de bike. Não é isso? O último ponto que eu quero trazer pra vocês é quais são os benefícios que o andar de bike vai trazer pra sua vida. Porque se você não tiver benefício nenhum, a probabilidade de você alcançar e de você continuar com essa meta é muito difícil de acontecer. Isso que a gente fez agora se chama hack. É algo que a gente faz pra fazer com que as nossas metas se tornem algo mais fáceis e alcançáveis no nosso dia a dia. Isso se chama DRM. DRM. Todas as metas, elas precisam de uma deixa. Ou seja, por que eu vou andar de bike? Elas precisam de uma rotina, que a sua rotina permita. Ou seja, eu vou ter tempo pra andar de bike e preciso de uma recompensa. O que que esse andar de bike vai me trazer de benefício? Sei lá, eu vou emagrecer, eu vou melhorar a minha performance física, eu vou participar de um campeonato. Então precisa ter uma deixa, uma rotina e uma recompensa, pra que aí sim o campo esteja completo e você possa alcançar melhores resultados. Agora falando sobre o tempo que eu necessito pra criar um hábito. Será mesmo que é como muitas pessoas falam por aí, de 21 dias? Depende. O último estudo utilizado por uma pesquisadora norte-americana, ele falou que o hábito eleva entre 66 e 218 dias. Ou seja, é uma variação muito grande. Depende muito de pessoa pra pessoa. Mas o que esse estudo pôde concluir é que, ver benefício nessas coisas novas que vocês estão fazendo, a probabilidade de torná-las um hábito é muito grande. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti